Então, gravamos! Tempos gráficos, o que são? Quais escolher? Vamos saber tudo isso neste vídeo! Vamos sim! Nós já vimos que o melhor gráfico a ser utilizado é o de Candlestick. Se você perdeu esse vídeo, clica no card aqui em cima que já tem um conteúdo explicando tudo isso pra você. Além de saber da importância do gráfico de candles, também é importante saber que pra construção de um gráfico de candles dentro da sua plataforma do mercado financeiro, é possível que você escolha diversos tempos gráficos. O que seriam esses tempos gráficos? Justamente tempos onde cada candle representa um período diferente. Nós temos, por exemplo, gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15, de um dia, uma semana e assim por diante. Por exemplo, em um gráfico diário, cada candle representará um dia de negociação. Nesse caso, mostrando ali o seu preço de abertura, fechamento, máxima e mínima daquele dia. Nós temos também gráficos mais curtinhos, dentro de um mesmo dia, os gráficos intradiários. Por exemplo, em um gráfico de 1 minuto, cada candle representa realmente 1 minuto de negociação, com preço de abertura, fechamento, máxima e mínima daquele minuto. Isso também vale pra outros tempos gráficos, como por exemplo, 5, 10, 15 minutos ou até 60 minutos, onde cada candle vai representar o período escolhido por você. Pra você poder utilizar cada um desses tempos gráficos e fazer... Não, para acompanhar... É, não, eu já sei, peraí que eu já sei... E para acompanhar cada um desses períodos, basta colocar aquele que você desejou na sua plataforma gráfica e realizar as suas análises. Mas como saber qual tempo gráfico escolher? Não. Isso, não. Mas como saber qual tempo gráfico utilizar? Isso vai depender do prazo e objetivo que você quer para as suas operações. Por exemplo, operações de curtíssimo prazo, você vai utilizar gráficos mais curtinhos, os gráficos intradiários. Para operações de curto a médio prazo, você já vai conseguir utilizar tempos gráficos um pouco maiores, gráficos de 60 minutos, gráfico diário ou até o semanal. E para operações de longo prazo, aí você deve utilizar gráficos ainda maiores, começando ali, por exemplo, pelo diário, até o mensal ou até mesmo o semanal. Essas operações nós chamamos de day trade, swing trade e position trade. O day trade, por exemplo, é aquele tipo de operação que você faz em poucos minutos ou até alguns segundos, algumas horas, enfim, dentro de um mesmo dia. O day trade sempre vai ser uma operação que começa e termina no mesmo dia. Já o swing trade é uma operação que eu diria que é de curto a médio prazo, ou melhor, de curtíssimo a curto prazo. Porque ela vai durar no mínimo dois dias, porque se você passou o posicionado de um dia para o outro, já não é mais day trade, é swing trade. Então, no mínimo dois dias o swing trade, até no máximo ali um mês mais ou menos. São operações que têm essa duração média de 15 dias. É aquele tipo de trade que você quer aproveitar o sobe e desce do mercado ao longo de alguns dias ali de negociação. Já se você quer fazer operações de longo prazo, você também pode utilizar a análise gráfica para saber o melhor momento de comprar ou de vender a sua ação. Nesse caso, a escolha do ativo deve envolver um estudo um pouquinho mais abrangente, como, por exemplo, uma análise fundamentalista para saber qual empresa você realmente quer estonar sócio por anos. Mas, a análise gráfica pode, então, te ajudar a escolher esse timing de entrada. Nesse caso, geralmente utilizamos gráficos diário, semanal ou mensal. Porém, se a sua operação tiver o objetivo de longo prazo, durar, por exemplo, meses ou até anos, chamaríamos de position trade ou até buy and hold se for realmente uma operação de longuíssimo prazo. Nesse caso, é importante que você escolha empresas com bons fundamentos, aquelas que você realmente quer ter na sua carteira, por anos. Mas, a análise gráfica também pode te ajudar a escolher o melhor timing, a melhor hora de entrar ou sair daquela ação. Nesse caso, para operações mais longas, geralmente utilizamos gráficos diário, semanal ou até o mensal. Ou seja, o tempo gráfico escolhido depende do tipo de operação que você quer realizar, do prazo que você deseja ficar posicionado no seu ativo. Operações curtinhas, tempos gráficos menores. Operações de médio e curto prazo, tempos gráficos intermediários. Operações mais longas, tempos gráficos mais longos. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like. E aproveite de... Não. Gostou desse vídeo? Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio da série Enceliando a Análise. E se ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal.